As imagens, às vezes, falam mais do que uma sentença. Daniel Alves, condenado na Espanha por um caso de estupro com violência, saiu da cadeia de cabeça erguida. Com passos firmes e mascando o que parece ser um chiclete, ele exalou o desdém que ele sente pela vítima e por todas as mulheres. A empáfia do ex-ídolo falou mais alto do que os protestos na saída da prisão. A gente ficou surda e muda diante do seu olhar altivo e arrogante, sua roupa alinhada, seu rosto impávido que diz, não tô nem aí. Na quinta-feira, voltou ao tribunal para se apresentar e repetiu a cena. Postura ereta, rosto calmo, um leve sorriso nos olhos e o apoio simbólico de uma mulher, sua advogada. A imagem do Daniel Alves, livre, leve, sem arrependimento e sem dor, é um gatilho para as mulheres que são vítimas de violência sexual. Porque em vez do reconhecimento do crime, o que a maior parte delas recebe é a descrença da sua palavra, a humilhação. São os áudios do Robinho gargalhando de um estupro coletivo de vulnerável. É o desembargador de Goiás que chama uma denunciante de sonsa. É o choro da Mariana Ferrer implorando por respeito no tribunal. E eu podia seguir, infinitamente. Mas será que vai adiantar alguma coisa?